Olá Paulo, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham o programa Balanço Geral. A gente está aqui no centro de Presidente Dutra na manhã de quinta-feira pra conferir um pouco da movimentação, previsto que a gente não tem andado por aqui um pouco, né Paulo? Paulo, nessa semana a gente exibiu uma reportagem no nosso programa falando a respeito da baixa nos índices dos números da Covid-19 no município. O relatório saiu ontem, outro relatório indicou que apenas duas pessoas estão internadas. Ao todo, o número de óbitos já somam 33 no município de Presidente Dutra. Esses são os dados da Covid. A gente também quer mostrar a movimentação aqui no centro da cidade. Como vocês podem observar, manhã bem movimentada em relação ao trânsito, aquela parada normal porque aqui no centro a velocidade tende a reduzir. Notamos também a presença constante, constante da polícia, tanto a equipe da Rotem como da Força Tática também dando essa assistência. Eu vou lá pro outro lado pra gente mostrar o que já é rotina desde o início da pandemia, que são as filas na Caixa Econômica Federal. Passei aqui hoje por volta de 7 horas, 7 e meia da manhã, as filas estavam chegando na Praça Benedito Soares. E vou mostrar pra vocês como é que está agora, cerca de 4 horas depois de eu ter passado aqui pela manhã. Pois é, dá uma olhada aí como é que está a manhã de hoje aqui no centro de Presidente Dutra, na Caixa Econômica Federal. Aquela mesma movimentação e aglomeração no centro. A gente, eu estou aqui me mantendo distante do pessoal porque eu estou sem máscara. Mas você observa também, o Israel vai dar uma mostrada nas imagens, o pessoal que estão nas filas. A maioria está fazendo uso da máscara, ou seja, apesar dos números da Covid-19 estar diminuindo, o pessoal continua tomando cuidado em relação a isso. Outra informação, Paulo, já que a gente está aqui no centro da cidade, é a respeito de uma nota de falecimento que já foi divulgada nas redes sociais. O senhor Giovanni Sereno veio a falecer hoje pela manhã aqui no município de Presidente Dutra. Até o fechamento dessa passagem que a gente está fazendo no centro, a gente não tem informações quais os motivos da morte do senhor Giovanni Sereno. E a gente segue com você direto dos estúdios do Balanço Geral. Obrigado.